Salve seus capudos, já deram o capa hoje? Não Eu acho que não né, vocês são ruim demais Tropinha, hoje eu vim conferir a nova atualização do Free Fire Max Já conferi a nova atualização do Free Fire normal E hoje eu vou conferir a nova versão do Free Fire Max Então deixe o like, se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações E não me deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba senhoyuki E se vocês quiserem que eu traga um vídeo de sensibilidade amanhã Deixe nos comentários Ou eu tenho um vídeo preparado que me pediu para trazer Fortnite Testando Fortnite na verdade no Galaxy S8 Então deixe aí nos comentários um ou dois, entendeu? Ou sensibilidade ou o jogo Ou testando Fortnite Eu tô meio doido hoje Então Tropinha Mudou muitas coisas aqui Como os gráficos ficou muito melhor Já era bonito e agora ficou mais bonito ainda E como eu falei Nesse servidor chegou a nova skin do Ouro Royale Vou mostrar para vocês Vamos começar aqui Vou mostrar aqui para vocês Tropa É a nova skin do Ouro Royale Que eu falei para vocês aqui É... Eu achei top, né? Não sei se vocês vão achar top Sei lá também Eu achei muito top, velho Entendeu? Então vamos voltar para a parte de lá, né? Que tá ligado, hein? Pai só o premium A Garena também colocou a nova arma A nova doze Que é uma doze muito apelona Muito apelona mesmo Já na ranqueada Colocou também essas caixas aí Que dá para encontrar Nos mapas aí Que vem Umas armas Vem colete Vem um bocado de coisa Entendeu? A Garena tá meio louca Vamos colocando cada coisa Muito doido Mas eu tô gostando Eu tô gostando Mas é bom assim Sempre atualizar Algumas coisas Porque se o jogo não atualizar A tropa É... Fica só naquilo ali O pessoal vai enjoando Até porque O pessoal já tá enjoando já Entendeu? E a Garena tem que trazer Coisas novas Entendeu? Ainda não vi esse... Também tem um... Um bagulho de reviver Que eu ainda nem olhei Ainda deve ser na clássica Ou na ranqueada Se colocar na ranqueada Mano, eu não sei como é que vai acontecer não Porque tipo Você mata o cara Aí só aquilo tá lá Aí do nada O cara aparece de novo Não sei se só aqui o some Ou você... Ou sei lá também Nem sei né Nem testei ainda Entendeu? Ah tropa Eu coloquei também Uma parte da CS Pra mostrar algumas armas Que tá lá no CS Que tá muito top agora No CS Entendeu? E coloquei Essa partidinha aqui De ranqueada normal Pra mostrar pra vocês É o drone mano Tipo é um negócio estranho Tá ligado? Você pega Aí você coloca assim Tipo Você tá correndo Em linha reta Aí você coloca ele E só vai reto Entendeu? Aí tem uma certa distância Que ele para E para Quer dizer Para de funcionar Entendeu? Mas eu gostei pra caralho Porque ajuda bastante Pra encontrar os inimigos E você que gosta de fazer Muita kill aí E achar um dronezinho Desse pivete Pá Usa aqui Vou ali fazer uma rotazinha E já vai procurando os caras Então eu gostei pra caralho Uma coisa também Que eu gostei Nessa atualização Foi o que Agora você pode ficar Trocando de roupa Enquanto a partida Tá ali Procurando partida Na verdade Quando tá procurando a partida Você pode trocar de roupa Pode trocar ideia Com seus amigos Ali na mensagem Entendeu? Antigamente não podia isso Quando você Iniciava uma partida Pronto Tinha que ficar esperando Ali Mas agora não Você pode trocar de roupa Pode ficar escolhendo A roupa que você quiser Entendeu? Então eu gostei Pra caralho Dessa atualização Ai tropa Eu acho que O bagulho do Do alto FPS Pra qualquer celular A galera ainda tinha colocado lá Pra todos os celulares Alto FPS Só que Eu baixei no meu celular Que tem 2 GB de RAM E não tinha Alto FPS Então eu cheguei lá E liberei o alto FPS Com o aplicativo Mas lembrando Que esse aplicativo Precisa de root Se vocês quiserem Eu posso trazer Esse vídeo Liberando O alto FPS Pra qualquer celular Qualquer um celular mesmo Com o tropa Entendeu? Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que eu posso trazer Pra vocês Entendeu? Pentei pro tropa Jogar com alto FPS Mano É muito bom Entendeu? Jogar 60 frames Mano Dá uma diferença absurda E seu jogo Fica muito mais liso Do que jogar Com jogo Lagado Entendeu? A 30 FPS Entendeu? Então meu Solarzinho Feio ali Que é 2 GB de RAM Roda a 30 Só que Eu peguei E liberei o alto FPS Ficou muito top Entendeu? Aí o barulho Da 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 12 velha Mudou Agora Ficou meio que Estranho Entendeu? Na verdade Eu já sabia Desse Desse som Da 12 velha Entendeu? Que aqui no Free Fire Max As armas Tudo São com É Som diferente Então a Garena mudou E colocou O som do Free Fire Max Lá no Free Fire normal Quer dizer Do som da M1014 Lá no Free Fire normal Aí tropa A única coisa Que eu não gostei Foi esse som Quando você atira Na cabeça Fica Não gostei Entendeu? Eu preferia O som normal Que era mais Satisfatório Entendeu? É mais bonito Entendeu? E aqui eu peguei o dronezinho Mano Mano Esse drone é muito apelão Tipo Você bota aqui Linha reta E vai procurando Os caras Tá ligado? Presta atenção Tropa Que eu vou fazer Eu usei ele Aí eu coloquei aqui Repara Ele vai andando Aí você vai seguindo ele Entendeu? Que nem um drone normal Entendeu? Só que isso aqui Ele vai em linha reta Entendeu? E tem certa Certa distância Que ele para Entendeu? Mas mano Vale muito a pena Tipo Você quer fazer uma rotação Ou quer saber Onde tem cara Então é muito top Mano Já encontrei o cara Rapidinho Então é muita apelação Esse drone Vale muito a pena Eu vou ficar Procurando por ele Não sei Onde é que acha Esse drone Eu acho que tem que comprar Agora está dropando Aqueles cartãozinhos Um cartãozinho Não É um negocinho É Meio que É tipo um cartão Entendeu? Teve na Na atualização passada A Garena tirou Entendeu? Que tipo Dá para comprar Armas, gelo Essas parágrafas Vocês entendem Mano Esse cara aqui Matou o outro Ficou rindo Não entende Foi nada Esse cara É matar Meu Deus do céu Então ele é bom Meu Deus do céu Ele tem dieta Que é bom Meu Deus A tropa O que eu acho engraçado Também É a Garena falar Que ajetou O bug do dano Que não conta Mano E nessa parte Daqui Mano Ainda 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 Vendo Esse bug Entendeu? Porque eu dei Dois capas No cara E ainda Deu um bocado De peito E o cara Não morreu Que morreu Eu né Meu Deus do céu Morrer com 20 gelo É muita burrice Mas eu sou bom Entendeu? Calma 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 Eu sei que você Achou que eu morrer Pra esse cara Aqui da frente Mas não O pai é muito bom Entendeu? Ele vai colocar a cara Aqui Vou colocar um gelo Agachando Vou pra cima dele Ele vai colocar a cara De novo E vai tomar Só milhares De um gelo Aqui Que eu não entendi Foi nada Entendeu? Eu vou morrer Pro próximo cara Que eu não entendi Esse bug Que é uma desgraça Mano Entendeu? Presta bem atenção Aí eu também Tava jogando Com um DPI padrão Que é 400 Entendeu? Por isso que minha sense Tava meio pesada Por isso que não encaixou 3 capas Se eu tivesse com minha sense Minha DPI na verdade Eu já tinha dado 3 capas nesse cara Mas eu não entendi Foi nada Eu dei 2 capas no cara E ainda é um bocado de peito Então o dano Não contou Entendeu? Então eu vou botar Um acesso pra vocês aqui Já coloquei minha DPI Que eu quero ver Agora eu não subi capa Mano Errei o primeiro Mas o segundo Eu não errei não Ah E chegou um bagulho novo Aqui no sense ranqueado Eu não sei como é que usa ele Quer dizer Eu sei como é que usa Só que não sei O que é que ele faz Entendeu? Eu acho que Eu acho que é assim Você coloca ele no chão E aí você vai tomar Menos dano de granadas Ah Eu vou responder Algumas perguntas também Que o pessoal Tá me perguntando Hoje Ontem Que é o que É E o que Seu S8 Tá travando Na nova atualização Tá dando queda de FPS Não tá travando Não tá dando queda de FPS Tá rodando liso Entendeu tropa E eu não sou lá muito bom Entendeu? Não tá me deixando na mão De jeito nenhum Entendeu? Então Responder algumas perguntas Aí pra vocês Que tava perguntando Se o meu celular Tava travando a atualização Ou tava dando lag Entendeu? E lembrando Que eu tô jogando Free Fire Max Com tudo no máximo Entendeu? Alto FPS Alto resolução É A coloração Também coloquei Não sei se isso Interfere em alguma coisa Mas eu coloquei Que tá muito mais bonita Agora mano Ficou muito top Uma coisa também Que eu percebi A sense mudou Toda atualização Que a Garena faz Ela muda a sense Do jogo Então meio que Fica meio chato Entendeu? Pra ficar procurando Toda vez Sensibilidade A cada dois meses Tem que ficar Procurando sensibilidade Na verdade Eu procuro todos os dias Sensibilidade Entendeu? Só que Mano Minha sense fixa Tá muito boa Entendeu? Nessa atualização Amanhã Talvez amanhã Ou Segunda-feira Eu trago sensibilidade Vai depender de vocês Se vocês quiserem O vídeo do Fortnite Testando Que a maioria queria A maioria não Foi um inscrito Que tava me pedindo E eu também Nunca testei Entendeu? Então quis trazer Quer dizer Eu quero trazer Pra ver qual o desempenho Do jogo Entendeu? Se trava Se dá pra jogar Entendeu? Já gravei o vídeo Não vou falar Pra vocês Entendeu? Mano O pai é muito bom É só Só tapa na cara Que essa sense Nessa minha sense É muito boa Não tem como Tropa Ó Botou a cara Gelo rápido Mano Muito top Não tem como Tropa O pai é muito bom O pai esbaganza Naquele zento Meu Deus do céu Meu Deus E o que me ensine A dar capa Desse jeito Você tem a sense Invejada Não tô zoando Tem um sense Invejada Não Entendeu? Mas o pai Tá ligado Que o pai Oprime Onde O pai Oprime Daquele zento Cadê o último? Tá achando Que é bom Essa menina Que me deu Três capas Ela vai tomar Um capa Meu Deus do céu Mas é isso Tropa Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E é isso Tropa Um beijo Pra vocês E foi Gostei dessa animação Aqui tropa Uhra Ganhamos